Meu irmão fechou a porta de nosso apartamento com um suspiro longo e exagerado. Ele caminhou direto para a geladeira para pegar duas bad lights altas. Uma para ele e outra para mim. Dia difícil no trabalho? Eu disse. O mesmo que todos os dias. Ele bebeu metade de sua cerveja em alguns goles rápidos. Termine essa cerveja e você vai esquecer tudo sobre isso. Talvez depois das três eu esqueça. Ou talvez eu esteja bêbado demais para me importar. Beber nos ajudou a deixar de lado nossas preocupações, mas às vezes acabou alimentando nossa frustração. Esta noite foi uma daquelas noites, alimentada completamente pela frustração. Dividimos um pacote de seis cervejas e meio litro de rem. Poderíamos ter continuado, mas sabíamos que iríamos nos arrepender. Nossas vidas já eram assim há alguns anos. Ir trabalhar, voltar para casa, beber, repetir. Por um tempo a vida foi bem assim. Pelo menos sempre tínhamos algo pelo que esperar no final do dia. Ultimamente estava começando a nos desgastar. As noites sem dormir, ficar de ressaca e enjoar do dia todo. Não parecia mais valer a pena. Infelizmente, aquele pouco de diversão no final do dia era tudo o que tínhamos. Sem isso, eu não tinha certeza se teríamos algo na vida pelo que esperar. Estou cansado. Disse meu irmão. Você quer se deitar? Não, de tudo. Ele fez uma careta. Não sei se vou aguentar trabalhar amanhã. Amanhã era sábado e os fins de semana eram sempre os piores. Diga que está doente. Vou ter que ir no dia seguinte. Dificilmente parece valer a pena. Durma um pouco. As coisas vão melhorar amanhã. Ele assentiu e foi para a cama. Era o único conselho que eu tinha para dar e eu o vinha repetindo para mim mesmo desde que me lembro. A vida tinha sido ruim por anos, mas continuei lutando na esperança de que amanhã seria melhor. Decidi ir para a cama também. Sweet 100 não é algo que se fale com os outros, mas meu irmão não tinha esse luxo. Morávamos juntos, pagávamos aluguel juntos e não tínhamos segredos um para o outro. Eu acredito que é por isso que ele sentiu que tinha que trazer isso comigo. Deixar-me no escuro provavelmente não parecia uma opção. Quando ele me disse que queria acabar com as coisas, eu deveria ter ficado bravo. Eu deveria ter dito a ele que ele estava sendo estúpido e que havia outras opções. A verdade é que eu sentia o mesmo que ele. Não consigo explicar de uma forma que faça sentido. O Sweet 100 nunca faz sentido. Tudo o que posso dizer é que minha vida parecia incrivelmente difícil. Levantar da cama, cuidar de mim, limpar e lavar roupa, a lista continuava. Trabalho, aluguel, contas, estresse de tudo. Às vezes eu sentia como se estivesse vivo por 100 anos miseráveis. Eu mal estava terminando meus 20 anos. Eu sei que provavelmente não foi a melhor decisão a tomar, mas parecia certo. Então decidimos seguir em frente. Faríamos isso juntos, assim como fazíamos tudo. O dia finalmente chegou em uma noite, que escolhemos sem valor significativo. Eu tinha um pacote de 12, e ele uma 4 urmã. Não faço ideia de onde ele conseguiu uma 4 urmã. Eu diria que ele pegou o emprestado de um amigo. Talvez alguém do trabalho tenha emprestado para ele passar a noite sem fazer muitas perguntas. Esquerda ou direita? Meu irmão perguntou, depois de colocar os dois braços atrás das costas. Esquerda? Eu disse. E ele abriu a mão para revelar duas balas. Você escolheu as balas? Você atira primeiro? Disse ele. Decidimos que seria melhor se um de nós atirasse no outro e depois em si mesmo. Isso evitaria que um de nós tivesse que arrancar uma arma da mão inerte do outro. Isso manteve as coisas simples. Nosso prédio de apartamentos tinha paredes finas, então alguém provavelmente ouviria os tiros. Com sorte, eles chamariam a polícia. Eu odiaria pensar em nossos corpos apodrecendo aqui até que o fedor fizesse alguém investigar. Resolvemos deixar um recado para quem nos encontrasse. Só conseguimos pensar em duas frases. As coisas estão finalmente calmas agora. Desculpe a confusão. Isso transmitiria a mensagem. Quando a cerveja acabou, nós dois fomos para o banheiro e entramos na banheira, que determinamos que facilitaria a limpeza. Sentamos um de frente para o outro por apenas um momento. Estou pronto, ele disse suavemente. Agora é a parte em que as dúvidas surgem. Mas prometemos que faríamos isso até o fim. Estou pronto, repetiu. Levantei a arma e pochei o gatilho. Eu nunca tinha disparado uma arma antes. O sangue espirrou em todos os lugares, cobindo as paredes e eu. Eu estava atordoado. Levei um momento para me concentrar apenas para perceber que... Meu irmão ainda estava sentado lá olhando para mim em estado de choque. Eu estava tão preparado para acabar com isso que não mirei bem. A bala atravessou seu pescoço e explodiu pela lateral de sua cabeça, quase arrancando sua mandíbula. Mal estava segurando por um pedaço esticado de carne. Ele não estava morto. Ele estava morrendo, ofegante e engasgado com sangue. Mas não estava morto. De repente, houve uma batida na porta e gritos que não conseguia entender. Estamos chamando a polícia, gritou um vizinho. Eu não tive tempo para pensar. Meu irmão tentou tomar a arma. Ele estava tentando atirar em mim? Acabar com ele mesmo? Eu instintivamente tentei puxar a arma para longe dele, mas só consegui puxar seu corpo inteiro para cima do meu. Ele continuou lutando pela arma, enquanto pingava sangue e cuspia em mim. Antes que eu pudesse detê-lo, antes que pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos ficaram vidrados e seu corpo ficou mole. Eu estava preso na banheira sem ter para onde me virar. Eu soube então que não poderia continuar com isso. Larguei a arma. Usei toda a minha força para tirá-lo de cima de mim e sair do banheiro o mais rápido que pude. Os policiais acabaram chegando, mas para eles parecia apenas um SUIC1D10. Eles não tinham motivos para acreditar no contrário. Alguns deles até lamentaram que eu tivesse que estar ali enquanto ele fazia isso. Decidi que a única maneira de seguir em frente era fingir que ele cometia o suicídio sozinho. Eu mentiria para mim mesmo até esquecer o que realmente aconteceu naquela noite. Eu realmente queria esquecer tudo. Uma noite, um ano após a morte do meu irmão, eu estava deitado na cama tentando dormir quando algo pingou em meu rosto. A princípio pensei ter imaginado, mas depois aconteceu de novo e continuou a acontecer enquanto eu estava deitado no escuro. Tentei ignorar, mas toda vez que começava a cochilar, recebia outro gotejamento. Isso me acordava na hora. Levantei da cama, atravessei meu quarto e acendi as luzes. Tudo parecia normal. Examinei cada centímetro do teto, tentando encontrar um buraco, qualquer coisa que pudesse estar vazando, mas não encontrei nada. Tudo no meu quarto estava seco. Não havia umidade ou condensação de qualquer tipo. Apaguei as luzes e voltei para a cama. Gotejamento, gotejamento. Algo definitivamente estava vazando em mim. Puxei as cobertas sobre a cabeça e decidi descobrir qual era o problema depois de uma noite inteira de sono. Noite após noite eu era atingido pelo gotejamento e era completamente incapaz de determinar sua origem. Bati na porta do meu vizinho de cima para procurar poças que pudessem estar escorrendo para o meu apartamento. Nada. Chamei um encanador para ver se ele poderia verificar se havia canos quebrados nas paredes. Nada. Eu estava perdendo o sono e comecei a ficar mais desesperado à medida que os dias se transformavam em semanas. Tentei mover minha cama pelo apartamento e, quando isso não funcionou, fiquei alarmado. Um teto vazando seria uma coisa, mas como o gotejamento poderia estar me seguindo? Dormi na cozinha, na sala, até no meu armário por uma noite, mas em todos os lugares que fui o gotejamento me seguia. Depois de um mês sem conseguir dormir, fiquei grogo e de sono, incapaz de concluir as tarefas mais simples. A maior parte do dia, eu andava em meio a uma névoa, cochilando no minuto em que baisava a guarda. Eu estava passando por um momento difícil no trabalho. Em casa, eu estava muito cansado para fazer qualquer coisa, até parei de dirigir, depois de quase desmaiar em um semáforo. A única maneira de superar isso era parar o gotejamento de uma vez por todas, e é por isso que decidi dormir com as luzes acessas. Talvez, se eu acordasse com as luzes acesas, pudesse ver de onde vinha o gotejamento e finalmente acabar com tudo. Fui dormir como qualquer outra noite, só que desta vez deixando as luzes acessas. Achei que essa era a minha melhor chance. Adormecer não foi difícil com o quão exausto eu estava. Acordei e notei que minha bochecha estava molhada. Lá estava. Aquele maldito pingo. Abri os olhos e congelei. Quando olhei para cima para descobrir de onde vinha o gotejamento, vê alguém parado ao meu lado. Ele desapareceu no momento em que acordei, mas sei o que vi. Meu irmão estava de pé ao meu lado, me observando enquanto eu dormia. Sua pele era cinza e seus olhos ficaram amarelos, mas eu sabia que era ele. Ele estava usando a mesma roupa da noite em que morreu. Ele ainda tinha um buraco na cabeça. Sua mandíbula estava pendurada por um fio de pele e sua língua pendia do lado de sua cabeça como um cachorro ofegante sob o sol quente. Cuspe e sangue rolavam pela língua e pingavam em mim enquanto eu dormia. A partir daquela noite, não havia como escapar dele. Na verdade, quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais presente ele se tornava. Ele começou a me seguir durante o dia, me observando de longe, mas sempre à vista, parado, olhando, babando. Sei que ele não ia me deixar esquecer dele ou da promessa que fiz. Eu o ignorei por algumas semanas, mas finalmente cheguei ao meu limite quando comecei a ter medo de acordar tanto quanto de dormir. Foi quando finalmente cedi. Em uma noite qualquer, voltei para casa com um pacote de seis cervejas. Terminei-os rapidamente e escrevi uma nota que dizia simplesmente. Desculpe. Você pensaria que isso seria mais fácil na segunda vez? Fui para o meu quarto. Até a gaveta de cima da minha cômoda. Debaixo de todas as minhas cuecas e meias estava quatro urmã. A polícia me deixou ficar com ele depois de uma investigação muito curta. Eu não podia simplesmente jogá-la fora. Então escondia a quatro urmã esperando que, se a ignorasse por tempo suficiente, acabaria esquecendo dela. Eu sabia agora que isso não era possível. Entrei na banheira com a arma e comecei a chorar. Enxuguei as lágrimas dos olhos e vi meu irmão sentado na banheira à minha frente. Sem volta agora. Pelo menos assim terei finalmente cumprido minha promessa. Eu levantei a arma para minha cabeça. Pelo menos assim vou finalmente dormir um pouco. Estou pronto.